Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal EBCRESGAME E minha tropa, o vídeo de hoje vai ser rapidão mesmo Só pra me mostrar uma prova de pagamentos pra vocês aqui A respeito do Cashing, é isso mesmo Eu gravei outros vídeos falando que o Cashing é um dos melhores aplicativos pra vocês Tá conseguindo diamantes no Free Fire Tá conseguindo dinheiro no Pix, tá conseguindo recargas aí Na Play Store ou em qualquer outro jogo que vocês queiram, entendeu? Mas tem várias pessoas comentando que esse aplicativo não paga, meu parceiro Então vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo a prova de pagamento Que esse aplicativo Cashing realmente paga Que o pagamento realmente cai na hora Vou mostrar pra vocês aqui tudo isso Então já deixe seu like pra ajudar esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas possíveis Se você é novo aqui no meu canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho Pra não perder mais os próximos vídeos, beleza? Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui rapidão, mano Só a prova de pagamento do Cashing aqui Pra provar de uma vez por todas que ele realmente funciona E que é muito fácil de você estar recarregando nos jogos, beleza? Uma hora depois Então tropa, o Cashing, mano, ele é um aplicativo aí que dá pra vocês ganhar dinheiro aí no Pix Ou fazer recargas em jogos Apenas baixando outros aplicativos aqui dentro dele Fazendo tarefas, respondendo pesquisas Assistindo vídeos nos torneios E também aqui em convidar amigos, mano Vocês podem ver que vocês convidando seus amigos aí Vocês ganham 20% de todos os pontos De todas as moedas que os seus amigos fizer aqui dentro do aplicativo E seus amigos que baixar por o seu link vão ganhar 500 moedas apenas por baixar por o seu link Eu vou deixar o meu link aí na descrição e no comentário fixado Pra você estar baixando o Cashing se vocês ainda não conhecem ele E vocês baixando por um melinho que você já ganha de cara aí 500 mil moedas Que são as moedinhas aqui Que vocês trocam pra tá fazendo o resgate, beleza? A respeito da prova de pagamento Eu vou mostrar o meu histórico aqui pra vocês Provando aí várias vezes aí que eu tirei aqui no Cashing E ele realmente pagou, mano Tá aí várias vezes aí que eu saquei E realmente caiu na hora Se você ainda não acredita, mano Vou vir aqui e vou sacar agora pra vocês Que o aplicativo paga na hora aqui Vocês podem escolher a forma de pagamento aqui Os diamantes direto no Free Fire Ou então a forma de pagamento aqui no Pix Eu vou tá sacando aqui no Pix pra mostrar pra vocês Vou colocar a minha chave aqui Vou vir aqui e vou confirmar, mano E vocês vão ver que o dinheiro aqui vai cair na hora, tropa É coisas de poucos segundos Em menos de um minuto o dinheiro cai na hora Eu vou só confirmar aqui Eles dá até um prazo aí de 7 dias úteis Mas vocês vão ver que o aplicativo realmente paga na hora Já caiu aqui, olha, pra vocês verem o pagamento recebido agora, meu parceiro Então o aplicativo tá aprovado aí Que funciona de verdade Baixa por o meu link pra você já começar com a quantidade de moeda Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Tamo junto a nós, falou E eu fui!